Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E aí, ainda nesse ritmo, né, bem descontraído das nossas aulas do programa Fique em Casa Aprendendo, eu sou a professora Cacau Sotero, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar no trabalho com a literatura, vamos falar de simbolismo, lembrando que esta e outras aulas podem ser acompanhadas também, né, além daqui da TV Educação, na plataforma Gonçalves Dias. Estamos na sequência literária, já falamos do parnasianismo e hoje nós vamos para o simbolismo. O parnasianismo, você lembra, né, aquele movimento onde a arte, pela arte, expressa na poesia, né, nos poemas e o simbolismo tem uma característica que se aproxima um pouco do romantismo, principalmente na segunda geração, né, do mal do século, lembra do ultra-romantismo e hoje a gente tem aqui o simbolismo, onde nós vamos trabalhar os recursos expressivos. E para que nós entendamos bem melhor, eu trouxe também algumas canções, tá, para que a gente entenda muito bem como é que esse movimento. Vamos trabalhar os recursos expressivos, as técnicas que a língua, né, a língua portuguesa, a língua em geral possui, para realçar o pensamento, para explicar, para ilustrar e também canções, alguma, uma ou outra canção com características do simbolismo. E aí, vamos falar, vamos falar de recursos expressivos. Bom, na língua portuguesa, nós temos vários recursos que nós utilizamos para chamar atenção e melhorar a nossa comunicação, certo? Então, ó, estudar o simbolismo vai contribuir para quê? Para a recuperação do valor estético. Não, gente, no parnazianismo, a estética foi colocada, assim, no pedestal. Era arte pela arte, trabalhava-se somente isso, não havia nenhum envolvimento com questões sociais, nenhuma denúncia de... Quando eu digo nós sabemos que as expressões artísticas, elas sofrem a influência de tudo aquilo que acontece no mundo, certo? Então, as características de tudo o que acontece, os fatos, né, o contexto histórico, vão incidir nas produções literárias. No caso do simbolismo, esses recursos, eles trazem, eles contribuem para a recuperação daquilo que era vilipendiado pela crítica na época, ou seja, era desprezado. Então, o simbolismo traz para dentro da nossa vida cotidiana, né, no caso, vida da época, tá bom? Então, esses recursos... Ixi, quase não sei a palavra, né? Nossa, o que que aconteceu com a minha língua hoje? Toda vez que tem muito encontro consonantal, esses recursos expressivos, os expressivos ajudam a enriquecer o texto, a deixá-lo mais belo, mais erudito, tá bom? Que são? Quem são esses? Quais são esses recursos? A sinestesia, a aliteração, a assonância, e tem outros também, dependendo do do tipo do texto, você vai conseguir perceber. Olha só esse trecho aqui. Esse trecho é de uma canção que diz assim, ó... Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada. E eu já marquei aqui. Os cantores, né, Sandy e Júnior, a dupla sertaneja, né, Mirim, todo mundo conhece, essa dupla gravou, essa música junto com o Toquinho, fez sucesso na época. E aqui a gente tem, ó... Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. Quando você fala, era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, você tá trabalhando com a visão, um dos sentidos que nós temos. Com sabor de chocolate, aí eu tenho o paladar. E cheiro de terra molhada, aí eu tenho o olfato, o cheiro. Então, essa canção traz recursos expressivos, né, pra abrilhantar, pra enfeitar, pra deixar o texto mais rico. E dentro da canção, no caso aqui, que também é um poema, isso fica mais... Aparente, né, fica mais... Dá pra amostrar, né, como dizia minha avó, amostrado. E aí a gente vê, eu trouxe até aqui uma figura, talvez desse lugarzinho no meio do nada. Por que sabor de chocolate? Porque chocolate dá prazer. Chocolate é uma coisa boa, a maioria, a grande maioria das pessoas gostam de chocolate. Eu, por exemplo, amo chocolate. E a gente sabe que ele é um... Uma iguaria, né, vamos dizer assim, um doce, um... Algo que satisfaz o nosso prazer. Então, por isso que ele tem sabor de chocolate, porque esse lugar é um lugar bom. Cheiro de terra molhada, tem gente que gosta, né, lugar interiorano, lembra paz, lembra tranquilidade. Então, é isso que a canção retrata, é isso que o texto retrata, e o simbolismo trabalha isso, né. Logicamente, você pode dizer assim, calma, isso aqui é uma coisa atual. Sim, eu trouxe dentro da atualidade pra gente ver que o simbolismo não é uma característica do simbolista, não vai ser apresentada somente lá nessa época em que se viveu o simbolismo, tá bom? Então, eu falei de sinestesia, o que é isso? A sinestesia, só voltando aqui, tem a figurinha, né, é o recurso estilístico, né, uma parte da gramática no qual se utilizam palavras, expressões que vão se associar aos diferentes, as diferenças, as diferentes sensações percebidas pelo corpo humano. Então, nós temos o tato, a visão, o olfato e o paladar que nos ajudam na identificação de cheiro, né, no caso do olfato, a gente consegue reconhecer certas coisas num ambiente que tenha muito barulho, por causa da nossa audição, nós conseguimos ver, diferenciar cores, objetos, né, por causa da nossa visão e diferenciar sabores por causa do paladar. Então, essas sensações percebidas pelo corpo humano são trazidas para as produções, tanto lá na época do simbolismo, quanto em dias atuais como essa música, tá certo? Olha outro aqui, ó. Agora eu trouxe um poema do Cruz e Souza, chamado Antífona. Indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Olha só, quando eu falo música, você escuta a música. Então, aqui eu já tenho a audição. Quando ele fala cor e perfume, perfume nós percebemos pelo cheiro, pelo olfato. Olha só. Horas do acaso, trêmulas externas. Réquiem do sol que a dor da luz resume. A visão. Como eu fui falando das sensações, talvez você nem tenha percebido a rima, mas tem, ó, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume. Horas do acaso, trêmulas extremas. Réquiem do sol que a dor da luz resume. Observe, né? Tem rima, tem estética e tem também o uso das sensações. Sinestesia é o nome desse recurso. Aí eu tenho mais ainda. Acompanhe aí na sua tela. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos. Fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Do sonho, as mais azuis, diafaneidades que fujam, que na estrofe se levantem. E as emoções todas, as castidades da alma do verso, pelos versos cantem. Temos palavras de difícil entendimento, né? Como de afaneidade. Você já ouviu essa palavra? Tem a ver com aquilo que é bem claro, bem transparente. Você vai ver muito isso nas poesias, nos poemas simbolistas. Trabalho muito com aquilo que é transparente, com aquilo que é branco, com aquilo que é da cor da neve. Você vai ver bem isso aí. E olha só, uma das características. Trabalha com mistério, com aquilo que é transcendental, espiritual. Lembram dessas características? E aqui nós temos a continuação do poema que nós começamos a ler aí no slide anterior. E agora eu marco as palavras. Observem, infinitos, inefáveis, fecundais. Olha a repetição do fonema fe. Infinito, inefáveis, fecundais. E olha para cá. De afaneidades, fujam, estrofe. Repetição do fonema. Então, eu tenho aqui a aliteração. É um outro recurso expressivo que trabalha com o quê? Com a repetição de fonemas, consonantais, ou também repetição de sílabas para remeter a um som. Estabelecer efeitos sonoros específicos do texto. Tem uma canção do Arnaldo Antunes que fala muito de chuva. De chuva, de cheiro, desse som che. É uma aliteração. Quando você perceber num texto a repetição de fonemas ou a repetição de sílabas, você tem esse recurso chamado de aliteração, que está presente aqui no poema antífona de Cruz e Souza, um dos representantes do movimento simbolista. Recursos expressivos. Olha isso aqui, minha gente. Observem isso aqui. Muscelinosas como brumas diurnas. Descem do ocaso as sombras harmoniosas. Sombras veladas e muscelinosas. Para as profundas solidões noturnas. Sacrários virgens, sacrossantas urnas. Os céus resplendem de sidérias rosas. Da lua e das estrelas majestosas, iluminando a escuridão das furnas. Viu aí? Esse amontoado de palavras, como eu disse, de difícil entendimento. Que vocês também podem procurar. Não dá para trazer tudo nessa aula. Mas eu tenho aqui a assonância, que vai se referir à repetição de vogais para atribuir certa melodia aos versos. Então, por meio da repetição também é possível a rima, que também vai transmitir a harmonia musical. Então, a rima já traz musicalidade ao poema. Musicalidade lembra o quê? Melodia, lembra som, lembra música. E aí você pode até cantar uma canção dessa aqui. Agora, imagina isso aqui cantado. Com tantas palavras com encontros consonantais. Viram trava a língua. Por isso que a professora aqui, a Cacau, de vez em quando enrola a língua. Porque são palavras que não dá para você ficar falando rápido. Você sabe o que é muscelinosa? Vou dar o dica aqui de uma palavra para vocês. Muscelinosa vem de musselinho, que é um tecido transparente. Como eu já disse, você vai encontrar muito em poemas simbolistas. Tudo ligado ao que é transparente, ao que é claro, mistério, espiritual. Esse tipo de coisa, tá bom? Aqui não tem nada a ver com simbolismo. O texto não é simbolista. Mas é porque também no simbolismo nós podemos encontrar um outro recurso. Que eu trouxe logo a onomatopeia. Isso aqui é de Vinícius de Moraes. A gente contextualiza. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac. Bom, o meu relógio não faz tic-tac. Mas o tic-tac, daqueles relógios que tem pêndulo, que balança de tantas e tantas horas. Meia-noite, meio-dia, tom, tom, faz aquele barulho. Quando eu digo assim, tom, tom, eu estou imitando o barulho do relógio. Certo? Quando eu faço toque-toc, eu estou imitando o barulho da porta. Isso é uma onomatopeia. E o tic-tac, imitar o barulho que os relógios fazem. Tic-tac, tic-tac. Quase você pode não ver. O meu não faz. Mas eu tenho um que se eu colocar perto do ouvido, na hora que passa os segundos, faz assim. O meu não é tic-tac, mas faz um tic-tic. Entenderam? Então, a onomatopeia também é um recurso expressivo que pode se apresentar também em canções, em obras simbolistas. Tá bom? Tá aqui. Já falei a onomatopeia. Busca imitar sonhos e ruídos. E a gente já sabe, né? Campainha, ding-dong, telefone. Esse, o povo já faz trim. Mas trim é o barulho de um telefone bem antigo. Mas ainda se tem aí pelas gramáticas, o trim. Hoje em dia, não. Ah, mas o meu smartphone não toca trim. Ele toca uma melodia, porque eu posso colocar uma canção. Enfim, você já entendeu. Eu não vou nem me ater a isso. Final aqui do poema. Se eu variar, fazer às vezes gorjeios, às vezes poemes. A xiu-rá. Brama os tigres, as onças, pia, pia o pintinho. Pia o pio, é o pinto. É, é, é... Anomatopeia. Tigres, as onças, pia o pintinho. Cucurica e canta o galo. Pra gente é o cocoricó, né? Late e ganhe o cachorrinho. A vitelinha dá berros, o cordeirinho, o balidos, o macaquinho. Dá guinchos, a criancinha, vagidos. Tá bom? Bom, gente, eu trouxe aqui uma canção que tem característica simbolista. O nome dessa canção é Irene. Eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui. Eu não tenho nada. Quero ver Irene rir. Quero ver Irene dar sua risada. Quero ver Irene dar sua risada. Olha só. Quero ver Irene, ó. Quero ver Irene. Ninguém vai cantar, né? Quero ver Irene. Quero ver Irene dar sua risada. Irene rir, Irene rir, Irene. Irene rir, Irene rir, Irene. Quero ver Irene dar sua risada. Gente, eu coloquei essa música aqui. Eu digo, meu Deus, eu vou me atrapalhar na hora de falar. Quero ver Irene. Quero ver Irene. Bom. Que é muito lindo. É mais lindo que o infinito. É puro e belo, inocente, como ela falou. Por favor, chuva ruim. Aqui é outro trecho de Jorge Benjó que fala da chuva, tá? Então, a Irene é o trecho do Caetano Veloso, uma música. E aqui do Jorge Benjó, tá? Que diz chove, chuva. Chove sem parar, né? Por favor, chuva ruim, não mole mais, meu amor. Sim, trabalha com a repetição do chiado da chuva, certo? Ó, tá trocado. Tá aqui, ó, chove, chuva, chove sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Ele ainda diz assim, ó, hoje vou fazer uma prece. Não tá aqui, mas eu canto porque eu sei. Pra Deus nosso Senhor, pra chuva parar de molhar. O meu imenso amor, que é muito lindo. Enfim, é isso aí. Então, pois eu vou fazer uma prece também aqui, ó. O meu divino amor. Tem outra aqui, ó, uma tal de Cracolândia. É outra canção aqui, ó. Ó, pra aqueles que querem fugir da realidade. Cuidado com aquilo que te faz voar. Mas depois tira o seu céu. E o que sobra é só o inferno. Enquanto a lata chacal olhar. E a ilusão for a sensação de ser mais poderoso. Vários vão mesmo se arrastar. Que a Cracolândia tá lotada de curioso. Cracolândia curioso, tá bom? São essas repetições aí. Característica simbolista, ó. Já que é pra fazer um inconsciente. Então, fique bem ciente, ó. Consciente, ciente. Olha o mesmo som. Que os moleque é viciado em canetar. Vários viciou e ficou demente. Só preju para os seus parentes. E a dona Maria é crente e foi orar. Olha aqui, ó. Demente, parente, crente. Repetição do mesmo som. Característica simbolista. E eu vou passar a visão para os meus. Não preciso morrer para falar com Deus. Espere um pouco. Pare e pense em controle com as drogas. Que um barco sem direção o mar leva para a rocha. E a viagem é muito louca e sempre perigosa. E tá transformando em zubi. Vai do estruta. Da hora. Gostou? É assim que eles cantam. E lembra daquele parceiro? Que era atacante na quadra e com a mina? Sempre avançando no tempo, pelo linguajá e pela picadilha. Dançava um break e nós, sabadão, quando tinha escola da família, tá desandando no óleo. E, de bom exemplo, virou parasita. Que o beck enrolou e a brisa bateu na mente injurada. Gente, essa música é do Alok, é muito louca, né? Mas eu trouxe, porque é uma canção atual e trabalha também. Traz para nós características do simbolismo. Bom, vou ficar por aqui, né? Vou encerrar. O slide já acabou. Então, hoje nós vimos o quê? Que o simbolismo trabalha com recursos expressivos. Aliteração. Assonância. Certo? Repetição de quê? De fonemas. Repetição de sílabas. Repetição também de vogais, para dar um destaque naquilo que se quer expressar. Trouxe canções atuais. Comecei falando da canção do Sandy Júnior. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada, quando você trabalha com os sentidos que nós temos. A visão, o olfato, o paladar e a audição. Trazendo isso para a produção simbolista. Dando realce para aquilo que os autores queriam passar para nós. Um pouquinho de transcendentalidade, de mistério, de questionamentos, vida após a morte. E é isso. E então, gostaram da aula? Entenderam bem o assunto? É importante revisar e procurar aquelas palavras que vocês não conhecem o significado. Compliquei? E aí E aí O que é isso?